Spieger, uma composição que nos diz Uma terra sem males é um solo sagrado Em que mais que o arado é o espírito que vale A concorrente traz ao palco Zumar Benítez no violão Vinícius Spieger na guitarra semiacústica Riverton Duarte no piano José Ricardo Maciel Nerlin no contrabaixo e vocal E Arnildo Pedroso no djembe Para defender a composição Terra sem males Chamamos ao palco o intérprete Fabiano Sestari Costa Ei 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 O espaço que era vivo era sagrado, o tempo tinha outro modo de correr, pois na antiga sabedoria se fundava a prazia no valor de cada ser. Hoje entombam árvores em agonia, pois não sabemos escutar, pois o mundo em que o outro é objeto, tudo se torna abjeto e é ignorado sem pensar, pois o mundo em que o outro é objeto, tudo se torna abjeto e é ignorado sem pensar. Será que não existe no futuro? Será que não existe no futuro algum lugar que tenha como centro o amor? o nosso O nosso caminho? O animal Yeah é mais de como centro Os frutos da árvore, da vida, da querencia Uma terra sem males é um solo sagrado Em que mais que o arado é o espírito que vale Não um mero mundo de trabalho Mas o ofício de ser da árvore da vida Mais um galho, Ipi Maraiê Ipi Maraiê Ipi Maraiê Ipi Maraiê Ipi era o nome da terra Quando com a terra éramos um Mas tudo foi se dividindo E o que então era infindo Discipou-se em lugar nenhum Todos podem ser SESC? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia Pode aproveitar os pacotes de viagem do SESC? Sim! E a Bia, que depois de dois anos está voltando aos treinos Também pode aproveitar as academias do SESC? Sim! Todos podem fazer parte do SESC